e aqui é o que eu chamo de ouro branco já valeu muito isso aqui aqui um esterco de galinha no pé da couve hoje o Rogério está adubando a plantação dele Rogério você chegou com ureia e esterco no pé da couve é um adubo meio diferente né porque se optou a usar desse jeito tamo junto pessoal aqui na plantação de couve manteiga do Rogério a couve manteiga que eu mando muda delas para vocês ali atrás de mim atendendo o celular tá o Rogério que tá aplicando um adubo diferente nessa couve aqui bora falar com ele Rogério você tá adubando com o que aí ureia aqui ó ouro branco antigamente né agora baixou de preço o sacão de ureia aqui do Rogério aí ó o Rogério quanto um saco desse aí 200 quanto porra embarateou hein pois é 50 é quantos quilos aqui 50 quilos ó sacão de 50 quilos da ureia para ele usar na plantação de forro Rogério, você chegou com ureia e esterco no pé da couve É um adubo meio diferente, né? Porque você optou a usar desse jeito A terra está fraca A terra está fraca E não seria melhor, Rogério, você jogar o 4.14.8 ou 25.15? Por que a ureia? A ureia é para ele ficar verde, né? Ah, entendi É para ele dar uma coloração melhor, então E aí o esterco é para fortalecer também Tá certo E essa mistura aí, Rogério, por exemplo Que o senhor está aplicando Sai mais barato do que comprar o saco de 25.15 ou a mesma coisa Sai até mais caro, né? Olha aí, para dar uma fortalecida na terra dele na plantação de couve Olha o que ele está usando aqui Ureia e esterco de galinha É de galinha, né? Está usando na plantação de couve e manteiga dele aqui Na roça Hoje eu estou visitando a horta do Rogério Onde ele tem plantado aqui couve Ali na frente, coentro E do outro lado ali Foi onde ele plantou o repolho Do lado, no meio, né? Da plantação de coentro dele Mas vamos dar uma olhada lá Que o coentro nem tem mais Aqui está o repolho dele Ó, como a roça de repolho é bonita, né? Esse daqui, ele me passou Só tem 50 dias plantado, ó Bastante coisa, hein? Bastante repolho Isso aí vai ter repolho para vender E muito repolho Do outro lado aqui Logo depois da plantação de couve dele Deixa eu pular uma baleta aqui Ó, vou dar para o barinho, tá vendo? Coisa mais linda Tem a plantação de coentro dele Que ele adubou com uréia também, ó Tá vendo? Pegou uréia no coentro Ó, que beleza Houve a adubada E o coentro Adubado também O parceirinho Não vem, não quer mais frio Ah, tá Rogério, estou vendo Você está me falando que vai jogar o rigrone aqui É O rigrone vai fazer o que? Ele vai matar o mato? Vai matar o mato todo Olha, e não mata a couve Não pode se apagar da couve Não tem que ir lá, né? Ah, tá Tem que desviar da couve Você vai jogar baixinho É Maneirinho Pegar a fêmea Ah, tá Para te matar, ó Esse matinho aqui, tá vendo? E aí, mesmo pegando um pouquinho Respingando, não tem problema, Rogério Eu tenho Só queima as folhas Só queima as folhas Tá, se pegar nas folhas, queima Boa Rogério, vamos falar um pouquinho daquele repolho O repolho, o senhor plantou no meio Foi no meio do coentro O coentro saiu tudo Vendeu tudo, Rogério Deu o preço, coentro, hein? E esse escanteirinho vazio seu aqui Você vai encher de quê? Ó, faz Boa Vai ter Alface de novo, Rogério Rapaz, mas não tinha alface ali Vai botar de novo, tá certo A alface tá dando preço aqui, Rogério Todo mundo tá correndo atrás de alface Até eu tô recebendo ligação aí Ô, vai que tem alface pra vender aí Tá tendo uma procura enorme Rogério, o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? Fora a couve aqui Couve, coentro, cebolinha e repolho Couve, coentro, cebolinha e repolho Tudo que o senhor tem plantado aqui Tá colhendo ou não? Eu acho que o repolho não, né? Só a couve Só a couve Tá saindo quanto, Rogério? O massinho de couve? Sai na dúzia 20 reais 20 reais a dúzia A couve não muda um pouco o preço, né? E essa couve aqui Que eu mando muda delas pra vocês Aqui, ó Uma mudinha de couve Essa aqui, ó Eu pego Então, mando pro correio pra vocês Aonde vocês precisarem Se interessou? Se interessou, chama na descrição do nosso vídeo Tem o nosso contato Roger, mostra pra nós A quantidade que o senhor joga no pé Aqui, ó Uma mãozinha E assim, pé por pé Aqui você não faz a um, né, Rogério? Eu vi que ali o coentro você Adupou carreirinha assim Carreirinha não Aqui é todo pé Aqui é todo pé Vamos lá. Boa, Rogério. E eu estou por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos aqui na roça. Faz tempo que eu não gravo um vídeo para vocês. Muito trabalho, mas muito mesmo. Mas estamos juntos. Chega com nós. Um abraço, Tarcísio. Um abraço para o Robson também, que me cobrou lá. Ô, Marcão, nunca mais postou vídeo, Robson. Um abraço. Estamos juntos. Mineirinho aí. Gente boa para caramba.